De volta no programa agora ao vivo, hoje na véspera de São João, nesse clima animado, com forrozinho aí do pessoal do Calangos do Nordeste, hein, Ricardinho? Que coisa boa! É, forró, é São João, é festa boa! Amanhã, dia 24, dia de São João, que coisa bacana! Você continua mandando nossa foto pra gente, né? Fez a foto junto com a tela do Agora? Manda pra mim que a gente vai colocar aqui no ar, ao vivo, pra você se ver aí na sua telinha. E olha, vamos falar de polícia agora, porque na noite dessa quinta-feira, os moradores das ruas da Cachoeira e também Humberto de Campos, lá no São Jorge, na Zona Oeste, viveram momentos de pânico, gente. Quem acompanhou tudo isso foi o repórter Bruno Fonseca, que traz os detalhes pra gente na tela do Agora. Bruno? Olá, Mariana, nós estamos aqui no São Jorge, onde ontem, por volta das sete da noite, homens fortemente armados, eles estavam aqui na rua Humberto de Campos e começaram um tiroteio vindo de um cruzamento ali perto de supermercados e lojas aqui nesta rua. Eles estavam em um carro Jeep, modelo branco, de acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista. Eles fizeram o retorno, vieram atirando aqui na rua, Mariana, fizeram o retorno e chegou até a rua das Cachoeiras, que é uma rua aqui, Mariana, muito movimentada. A gente pode ver aqui, ó, que entra carro e sai carro. E nesse tiroteio, Mariana, duas pessoas foram atingidas. Um deles era um mototaxista que estava trabalhando no momento. A outra pessoa, identificada apenas como o John, também foi baleada. Os vizinhos, os moradores, Mariana, eles não querem falar sobre o assunto, até porque aqui, ultimamente, tem sido muito perigoso essa área. Mas nós conseguimos ainda entrevistar algumas pessoas que não quiseram aparecer e eles contaram um pouco de como foi um momento aterrorizante aqui na rua Humberto de Campos com Cachoeiras. Vamos ouvir aí o que eles falaram. É lá naquela virada lá. Aham. Estava aquele pessoal do peixe ali, ali que aconteceu o negócio. As coisas acontecem rápido, porque a gente não tem tempo de nem pensar, né? Nós presenciamos aqui o momento em que a polícia faz um patrulhamento para a segurança do local e, com certeza, pelo trabalho da polícia, eles vão chegar até esses infratores, né, Mariana? Que estão aí aterrorizando o bairro do São Jorge aqui na Zona Oeste. Bruno Fonseca, para o agora. Muito obrigada, Bruno. Com certeza aí a gente confia muito no trabalho da polícia. E olha, gente, violência não só na Zona Oeste, mas em todas as zonas de Manaus, em todos os bairros de Manaus, os moradores não conseguem dormir tranquilo, né? Já pensou? Você está ali na sua casa, numa boa, e aí começa a ouvir um tiroteio, né? Deus o livre, uma bala dessa acerta uma pessoa inocente no meio da rua. Realmente é bem complicado, viu, gente? A gente continua falando de polícia. Um homem foi executado no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste da cidade. Josemar dos Santos Lima, o gordinho, passeava de motocicleta. Está aí as imagens nas proximidades da rua Criciúma, quando foi surpreendido por um homem não identificado, que efetuou seis disparos contra ele. E logo em seguida, fugiu do local. Segundo a polícia, Josemar é suspeito de ter envolvimento com a venda de entorpecentes e o crime teria sido um acerto de contas, como sempre, por causa do tráfico de drogas. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Bom, gente, agora são 12 horas e 7 minutos. Eu chamo mais uma dica da minha querida Márcia Lasma. Márcia! Mariana Rocha, joga para mim e deixa comigo que eu resolvo aqui. Olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Então esquece isso aqui. Eu te recomendo o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma tem qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há um bom tempo eu tomo ômega 3. E como todo mundo, eu achava que era tudo igual. Até que um amigo me indicou o ômega 3 da Divicon Pharma, dizendo que tinha mais qualidade. Eu tomei e realmente faz a diferença. Os meus exames nunca foram tão bons. O ômega 3 da Divicon Pharma realmente tem mais qualidade. Viu só? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija o ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. Está certo, Márcia. Muito obrigada pela dica. Olha, gente, a gente vai falar agora do sinal da TV em Tempo, que já está em mais de 30 municípios do interior do Amazonas. São 33 municípios. E se Deus quiser até o final do ano, nós já estaremos nos 62 municípios aqui do estado. Levando para você a melhor programação, é claro. Os moradores nesses municípios nos receberam muito bem e hoje é a última reportagem da nossa viagem pelo interior. Nós vamos lá para Japurar, cidade que também recebeu o sinal do SBT Amazonas. É um município pequenininho, só com 5 mil habitantes, segundo o IBGE. Por lá, a TV em Tempo está no ar pelo canal 7. Este é o que a gente confere na reportagem de Bruno Fonseca e Rude Vanlen. Uma cidade simples e aconchegante. A igreja de Nossa Senhora Aparecida protege Japurá, distante 744 quilômetros de Manaus. Praças, porto, quadras, ar. E aqui, criançada brincando de bola, é tradição. A TV em Tempo aqui em Japurá é exibida pelo canal 7, onde 5 mil telespectadores podem acompanhar a nossa programação ainda mais de perto. Um trabalho e esforço técnico para a veiculação do SBT Amazonas. A gente está aqui para colocar todos os sinais, todas as nossas repetidoras do interior para funcionar. O intuito dessa viagem foi sair e colocar as repetidoras para funcionar, para agregar a nossa grade de transmissoras e repetidores que a gente já tem. E o que vai ser notícia na cidade? O Festival Folclórico de Japurá. Nós temos o Festival Folclórico, que é uma coisa muito importante. do nosso município, a gente vê que está se desenvolvendo cada vez mais, com a presença dos Mubais, Jitinho e Viramundo. É uma coisa que vem crescendo muito nos últimos tempos. Estamos recebendo muitos visitantes, inclusive das cidades mais próximas, Maranta, Efe, Alvarange, cidades que estão mais próximas, sempre vêm nos visitar. E está conhecido já também, ficando no território do estado. Ficar por dentro dos assuntos do Brasil e do mundo, com certeza também. E da nossa cidade também, do interior. É muito importante isso. A cidade banhada pelo rio Japurá é um dos municípios que já fazem parte do SBT Amazonas. Que bacana! E a gente recebe vocês de braços abertos. Que sejam muito bem-vindos aí. A gente vai levar a nossa programação aí aos 33 municípios. Olha, gente, eu quero mandar um alô para Manicoré, viu? Hoje acontece o tradicional forró, que é o forró da Luzia. É um gostoso arrastapé, bem tradicional por lá. Tem até brinde para quem consegue dançar a noite toda, até o amanhecer do dia. A Nilza, que é a nossa produtora aqui da TV em Tempo, que é lá de Manicoré, né? Mandou, pediu para a gente dar esse recadinho. A mãe dela está assistindo. Como é que é o nome da mãe da Nilza? Nancy? Dona Nancy? Um beijo para a senhora. Eu quero é ver a senhora dançar até de manhã, hein? Será que a senhora aguenta? Ah, coisa boa, né, gente? Um grande beijo para a cidade de Manicoré. A Nilza aí está mandando um grande beijo para todos vocês. Está doidinha para ir para aí dançar esse forró. Viu, gente? Agora, vamos prestar atenção na dica da Márcia Laysmar. Márcia? Deixa comigo, Mariana, que eu quero conversar com você que tem do outro lado. Gente, olha só. Para acabar com a queda de cabelo, o ataque e o mal pela raiz, o Mimekap Hair. Com o Mimekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais no trabalho e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram Mimekap Hair queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. Mimekap Hair queda intensa é show. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa não. Só Mimekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Mimekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Mimekap Hair. Mimekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Mimekap Hair. Obrigada, Márcia Lasma. Olha, gente, pena que a TV não tem cheiro. Não dá para ver aí o cheirinho desse bolo maravilhoso. Gente, um cheiro de brigadeiro aqui. Nessa hora que dá uma fome que vocês não têm... Ai, que delícia! Ai, Ricardinho, uma delícia mesmo. É o bolo de cupuaçu com brigadeiro da vovó Tereza. Você vai continuar ligando para a gente. Deixa seu nome, deixa o seu bairro. 3307-3950 é o nosso telefone para você participar. E quando eu ligar para você, no final do programa, ao vivo, você vai dizer alô? Vai, Ricardinho. Ricardinho está dormindo. Vai, não, não vai dizer alô, não. Não, não vai dizer alô. Quando eu te ligar, você vai dizer bolo da vovó Tereza e ganhar essa delícia aqui de chocolate com cupuaçu. Ô, que coisa boa, hein? Gente, eu queria muito ganhar esse bolo. Olha que está cheiroso demais. E com certeza está uma delícia, porque a gente já conhece aí o bolo da vovó Tereza. Está aqui os telefones. 99426-7161 da vovó Tereza, 98272-2639, para você pedir, encomendar aí o bolo da vovó Tereza. E o nosso telefone para você participar está na tela. 3307-3950, para você ganhar esse bolo maravilhoso. Liga agora, porque eu já vou sortear no próximo bloco, viu, gente? Não perde isso, não. Olha aí as imagens do bolo da vovó Tereza, hein, gente? A gente está babando. A gente está babando aqui nessas delícias. Tem até bolo fit, ó. Está vendo aí? Bolo com a fogueirinha, né? Para festejar São João. Olha o bolo de brigadeiro aí. Que coisa boa, hein? O bolo. Olha aí o bolo de limão maravilhoso, né? A vovó Tereza está com muitas delícias aí, viu, gente? Muito, muitas delícias. Muitas delícias aí do bolo da vovó Tereza. Aí, e por falar em São João, a gente mostrou a fogueirinha aí no bolo. A gente recebeu hoje aqui calangos do Nordeste, que agitou a gente. Com certeza, você que está aí em casa, nesse sofá, né, meu povo? Coisa boa esse repertório hoje para a gente, hein? É, com certeza. Tudo bem, madrinha? Tudo bem. Olha, eu quero ganhar essa comissão, hein? Com certeza, a gente conversa. Amanhã, dia de São João. Quem quiser receber aí o trabalho dos meninos do Calangos, pode ligar agora, né? Pode acessar o Facebook. Os telefones estão na tela. Vamos repetir aí, pessoal, em casa? É o 993-913-91220. E o 9504-9588. Agora, se vocês quiserem agradecer alguém que está em casa, a família que está assistindo, aqui, ó, pode agradecer, por favor. Alô, Davi, papai te ama. Alô, Fabiola, amor, te amo. Quer agradecer alguém? Quer mandar um beijo, um alô? Quero agradecer a todo mundo, o pessoal da minha família, que dá meu apoio, a família Horácio, o Brasão, a família Graça, o pessoal de Borba, a Mari, que está lá em casa. Chega lá, tem aquela caldeirada. Olha, a Borba está pegando o sinal da TV em tempo, está assistindo vocês. Pois é, estreando aqui, primeira vez em Borba, aqui a banda Calangos aparecendo ao vivo. Dia 29 de julho, né, Felipe? A gente vai estar em Borba fazendo um arranhão maravilhoso lá. Alô, Borba. Alô, Borba, estamos chegando, hein? Calangos do Nordeste. É isso aí. Tá certo, vai agitar lá em Borba, né? E agora vamos curtir? Vamos curtir um pouquinho de Calangos do Nordeste. Eu vou para o intervalo comercial, mas a gente dança um forrozinho pé de serra antes, né, minha gente? Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera, não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que é colhido no verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço, já revirei a minha vida pelo afreço, jurou por Deus não encontrei você, mas não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra, não sabe tu que eu já tirei lente de pedra, só pra te ver sorrindo pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira, só que eu nasci entre o velão e a minha mãe combina, quem é você pra derramar meu bumbunzá. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que mestre asfaldo na madeira, por sua arte criou muito mais de dez. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que mestre asfaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de dez.